Em relação a tudo que tem feito, agora eu acho que está passando dos limites. A situação realmente está muito ruim. Ter um presidente que é criminoso, confesso, é muito ruim. O decissário do desaparecimento de um preso político, confessar isso publicamente. E os outros casos que nós já denunciávamos de Bolsonaro, que ele tem que vir a público e explicar. Até agora, Queiroz não está explicado. O envolvimento dele, da família dele com as milícias, não está explicado. O lado já do PSL não está explicado. Então, é um acúmulo de delitos, de crimes, que fazem o ser que nós temos na presidência da República um bandido. O presidente, o que é que mudou no entendimento do próprio PT, no depoimento dessas pessoas, desses hackers, dessas invasões? O nosso entendimento era esse desde sempre. Nós sempre denunciamos isso. Tanto que eu estou dizendo que há dois anos nós, já na Procuradoria Geral, já denunciávamos de que o Palos estava sendo pressionado a dar um depoimento, a fazer uma adelação para incriminar o presidente Lula. Todos esses fatos que estão vindo ao público pelo Intercept, que estão sendo anunciados por outros órgãos de prensa, revelados aí pelas mensagens do Telegram, eram fatos que nós já estávamos levantando, que já levantávamos, inclusive, nos autos. O julgamento da suspeição do Moro do Supremo Tribunal Federal é com base no que nós falávamos nos autos, não é com base nas revelações. Pode ser que as revelações têm impulsionado o Supremo a tomar uma posição de colocar em julgamento a suspeição. Mas os fatos estão relatados nos autos. E são exatamente esses fatos que é o que nós falávamos. Que existia perseguição política, que existia um conluio, que existia uma ação integrada entre Moro e aqueles procuradores para incriminar o presidente Lula, para incriminar o PT, e que tinha, com certeza, uma vontade de vantagem política. O que, para nós, ficou claro quando o Sérgio Moro assume o Ministério da Justiça, e depois, mais claro ainda, quando o Bolsonaro revela o que tinha prometido a ele uma indicação ao Supremo Tribunal Federal. Presidente, eu perdi, presidente, para ver alguma coisa no meu ano que eu converso? Nós estamos estudando. Como a gente está sem a bancada aqui, que retorna na semana também, já conversei com os líderes, com o Berto Costa, com o Paulo Pimenta, a professoria está levando todas as possibilidades de convocação, de discussão desse tema. Presidente, qual que é a expectativa que você tem em relação à retomada do Supremo do julgamento da suspensão do exército de Moro agora com o nome do Sérgio Moro? Nós temos uma grande expectativa que a justiça seja feita, porque isso tudo que nós colocamos nos autos e, portanto, é o objeto do julgamento da suspensão, agora estão sendo reforçados por essas revelações. E são revelações muito fortes. E tudo indica nada alteradas, como quer crer Sérgio Moro, quer crer os procuradores que repetem início notas. Presidente, como que a partida avalia, então, esses comentários que o presidente Bolsonaro fez hoje de manhã sobre o pai, o presidente da UAB, e o que vocês pretendem fazer na prática? Olha, nós avaliamos que ele é um criminoso, confesso. Obviamente que cabe uma interpelação em relação a isso, mas seria da parte afetada. Eu acredito que o presidente da ordem vai tomar as providências nesse sentido, pelo menos é o comentário que eu ouvi. Mas cabe também, e com certeza também podem tomar essa iniciativa, uma representação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nós estamos diante de um crime grave, um crime praticado por ditadura, um crime contra humanidade. Então, eu acho que cabe uma representação também. Deixa eu falar sobre a informação também, a informação que ele tem a saber de um crime também. Oi? Você sabe que a gente falava que ele sabia de um crime também. Ele falou isso, que ele sabia de desaparecimento. Um homem que tem como seu ídolo, o brilhante USPRA, pode esperar tudo dele. Foi ele que disse também tantas vezes que a ditadura deveria ter matado mais. Então, é alguém que tem condescendência com a morte, com o crime, com o homicídio. Em relação à aula, agora, a questão do Congresso, com o homicídio, a bancada deveria ter... Só queria entender também, existe a possibilidade de convocção, mas é uma limpeza, tem uma CPI também, existe uma... Ah, sim, não. Tem uma CPI da fake news, que as assinaturas já estão colhidas e que vai ser implantada, instalada agora, no início dos trabalhos legislativos. Mas, por exemplo, tem que também usar a CPI, porque a gente tinha uma outra CPI, Não, tem uma CPI pedida pelo PDT, quando começaram as revelações, que é uma CPI sobre o envolvimento de Moro com o Ministério Público e com o Lúcio no processo. Essa CPI ainda nós estamos colhendo as assinaturas, ela não completou as assinaturas. Eu espero que agora, no segundo semestre, a gente consiga completar. Nós vamos usar as fake news, exatamente para tratar das fake news. Eu não sei como se isso pode ter ampliação de objeto, mas, obviamente, que vai ser um instrumento importante para a gente esclarecer várias questões. E Sérgio Monson, que, novamente, o Congresso Nacional, ele, da Tanda Luiol, eles têm que se explicar. Aliás, ele tem que ser afastado do Ministério da Justiça. Eu espero, sinceramente, que, se Bolsonaro não fizer, nós possamos ter uma medida judicial que faça isso, porque ele é responsável, hoje, pela Polícia Federal, que está fazendo importantes investigações que têm correlação com todos esses fatos. E vai se beneficiar disso. Presidente, o presidente Jair Bolsonaro também tem falado sobre a atuação do jornalista do Intercept. Ele disse que, na opinião dele, o clima cometou um crime. Qual que é a avaliação do presidente Jair Bolsonaro com essa fala? Não há crime nenhum. O jornalista está plenamente coberto pelos direitos constitucionais. Ele recebeu um material do interesse público e está publicando o material. Aliás, como nós não podemos dizer que há crime da imprensa ao publicar todos os vazamentos que aconteceram na Lava Jato? A imprensa recebeu um material do interesse público e fez a publicação, fez a divulgação. Portanto, não é criminalizando jornalistas que ele vai conseguir se safar dessa. Vai ter que responder pelos vazamentos que fizeram na Lava Jato e vai ter que responder pelas mensagens que trocou com o Ministério Público e pela forma como conduziu a operação, principalmente o processo do presidente Lula, que é muito grave. Presidente, no âmbito do Congresso, cabe alguma medida em relação a essas falas para o funcionário de hoje? Nós estamos estudando quais são as medidas que caberiam em relação a isso, do ponto de vista parlamentar, do ponto de vista do Congresso. Ainda não temos as medidas. As primeiras que a gente está entrando são as medidas judiciais, mesmo, para fazer essa representação na procuradoria eleitoral e também na procuradoria do Distrito Federal. Em relação ao presidente Bolsonaro, as declarações dele em relação ao Fernando Santacruz, existe algo que o Congresso possa fazer? O que tem é interpelação, que nós sabemos agora, não no âmbito do Congresso, mas uma interpelação, pode ser judicial ou extrajudicial. Nós vamos ver se cabe também interpelação legislativa. Nós pedimos para o pessoal estudar todas as ações que poderiam caber em relação a isso. Presidente, uma dúvida sobre essa ação da procuradoria do BF, o que exatamente o PT está pedindo em relação a isso? O PT está pedindo uma investigação sobre a interferência criminosa no processo eleitoral, que influenciou o processo eleitoral brasileiro, em 2018. E aí, com os crimes de prevaricação e abuso de autoridade. A senhora, como se der, tem uma avaliação do partido nesse sentido, que essa divulgação, esses trechos da Velação São Paulo, que se eu passava na véspera, Essa divulgação foi decisiva, também tem uma avaliação, tem uma avaliação, como é que se fez isso? Ela teve grande repercussão. Vamos aqui lembrar que foi um novo minuto do Jornal Nacional e houve uma repercussão em toda a mídia brasileira. Porque, como disse aqui o próprio Sérgio Moura para o procurador, ele queria mostrar que era alguém ligado ao PT que estava falando do PT e falando do presidente Lula. Obviamente que isso teve uma interferência grande. Conseguimos passar para o segundo turno, mas com um prejuízo muito elevado do ponto de vista eleitoral. A aposta deles é que eles conseguiriam vencer as eleições no primeiro turno. Essa era a aposta. Nós estamos conversando com esse processo político de desconstrução mais aberto agora. Porque até então era o PT falando sobre isso. Então parecia uma parte brigando com outra parte. As pessoas não davam a devida atenção achando que era uma disputa política nossa com o Sérgio Moura, com a turma do Bolsonaro. O que está sendo revelado agora, o que está vindo a público, está mostrando que de fato tinha um envolvimento. Eu acho que a opinião pública está começando a mudar. E isso também está afetando os setores do Congresso. A volta do recesso vai nos mostrar isso. Quando nós saímos já do parlamento, do recesso, nós já tínhamos lá manifestações em relação a esse processo. Inclusive os próprios partidos de oposição, que até então estavam no conjunto mais distanciado dessas discussões, soltaram uma nota contundente sobre isso. O próprio PDT pediu a abertura de investigação através de uma CPI. E eu acho que agora as coisas começam a ter mais impacto na opinião pública e, consequentemente, vão ter mais impacto no Congresso Nacional. Nós ficamos cinco anos sendo vítimas de um processo de conluio entre um juiz e o Ministério Público para criminalizar o partido e para criminalizar a Lula. Todas as versões dadas eram versões que privilegiavam essa narrativa. Nós tínhamos, muitas vezes, no contrapé da matéria, a citação para a nossa posição. Isso foi assim diversas vezes, matérias televisivas, jornalísticas, dizer, não se dava vazão ao que nós falávamos. Acharam que era grito de perdedores. Agora, com as revelações, tudo aquilo que nós falamos começa a fazer sentido e começa a ter interferência na avaliação das pessoas. Eu acredito que muda muito, sim. É importante dizer também que nós protocolamos diversas ações do CNJ. Tem 34 ações do CNJ que foram arquivadas e já falavam sobre essa postura de Sérgio Moro. Então, é muito grave. O CNJ também tem que ser chamado a se manifestar publicamente sobre isso. Só o Amaral pediu para eu corrigir aqui. A consequência da AIG é a cassação da chapa, porque ele tinha falado aqui que era a anulação da eleição, mas a consequência de uma ação dessas é a cassação da chapa, que é o que nós pedimos em todas elas. 34 ações ao todo? 34 ações que foram arquivadas. Não, essa é na justiça eleitoral, não no CNJ. Essa está sendo ainda objeto de discussão na justiça eleitoral. E que a gente espera que agora tenha o pronunciamento mais efetivo da justiça eleitoral. O prejuízo para o país é muito grande para um presidente como esse. O que a gente fala das loucuras de Bolsonaro, do que ele está falando, das barbaridades que ele fala, mas atrás disso tem um processo de destruição do Estado brasileiro. A venda da Petrobras, destruição da Embraer, a destruição da Amazônia, a morte do Índios, a abertura de garimpo na selva amazônica. Ou seja, um conjunto de ações que destroem a soberania nacional, destroem o país. E, por consequência, destroem a vida da população, os mecanismos que nós temos para desenvolvimento sustentável do Brasil. Assim que a gente tiver as ações protocoladas, nós vamos distribuir. Quem está sendo protocolado, então eu não trouxe a cópia aqui. Mas aí eu peço o camarão passar para vocês. Está bom, pessoal? Isso. Obrigado.